Por falar em empresas fazendo mudanças aí nas suas monetizações e tal, o Fortnite anunciou um negócio que eu preciso da ajuda de vocês, inclusive. Eu preciso que vocês me digam se isso aqui vale a pena. O que acontece? A oferta Fortnite Suprema, apresentando o Clube Fortnite. O nome em português virou Clube Fortnite. Tá aqui, ó. A partir de 2 de dezembro, com a chegada do capítulo 2, temporada 5, chega o Clube Fortnite, a oferta suprema de assinatura para conteúdo imperdível Fortnite. Ao entrar para o Clube Fortnite, os membros recebem todos os itens abaixo por apenas 38 reais por mês. Inclui, passe de batalha para a temporada completa, como membro do Clube Fortnite, você sempre terá acesso ao passe de batalha na temporada atual. 1.000 V-Bucks por mês, membros do Clube Fortnite recebem 1.000 V-Bucks por mês. Gaste no seu conteúdo favorito na loja de itens. Receba um novo pacote do Clube Mensal, receba um novo pacote do Clube Exclusivo, um pacotão de trajes sempre inédito e exclusivo para membros do Clube Fortnite. Bom, numa pesquisa rápida aqui, a gente vê que na loja da Microsoft, 1.000 V-Bucks é 25 reais, né? 1.000 V-Bucks é 25 reais, você ganha 1.000 V-Bucks aqui. Fora o passe de temporada, que normalmente custa, tipo, isso aí. Então, assim, olhando aqui por cima, eu quero saber de vocês que jogam Fortnite. Mas olhando por cima, parece um bom negócio, né? Parece um bom negócio. E aí já revelou, né, aqui, ó. Com esse Galaxy, no lançamento do Clube Fortnite em 2 de dezembro, o membro do Clube recebeu exclusivamente esse novo traje com estilo, além da picareta, lhe amicórnio cósmico e do acessório para as costas do mundo fragmentado. Então, assim, é... Se isso for financeiramente, se vale a pena, né? Se você paga isso aí mensal e realmente você ganha o valor, ou igual ou menor, eu acho que é uma jogada muito boa da Epic. Porque o que acontece? Você meio que prende a pessoa. Tá ligado a quantidade de assinatura que você tem aí de certas coisas, que você não cancela, simplesmente que você esquece. Então, isso é uma... Claramente, o Fortnite quer monetizar em cima disso aí também, né? E, obviamente, com a quantidade, isso é muito bom. Porque assinatura é um negócio que é bom para a empresa mostrar para os investidores. Então, ó, a gente tem, sei lá, quantos milhões de assinaturas, né? Então, a gente, pô, tá garantido não sei quantos milhões para os próximos meses. Olha isso aqui. Então, tem tudo isso. Tudo isso aí entre em consideração. Eu acho que é uma boa jogada. Espero que seja, né, que valha para vocês aí que jogam constantemente.